Deixa eu abrir o contato agora com o Marcelo Siena, que já está conosco. Siena, bom dia! Muito bom dia, Denian, bom dia, Pietro e bom dia a todos os nossos ouvintes. Em que pese todo o sofrimento e as vidas perdidas durante a pandemia, onde tantas famílias foram devastadas por esta tragédia de saúde, este período sombrio também serviu para acelerar o desenvolvimento e popularização de muitas tecnologias. O isolamento social nos obrigou a ficar mais em casa, então os trabalhos em home office se tornaram uma nova realidade. As aulas pela internet, a nova rotina de muitos alunos. E com mais tempo disponível, assistimos muito conteúdo em streaming. Sem poder ir às lojas, fizemos muitas compras online. Consumimos o delivery de quase tudo, como nunca antes. E isso tudo, além de colocar à prova nossa fé, paciência e capacidade de adaptação, também acelerou e ampliou o uso de tecnologias digitais no nosso dia a dia. De repente, até os mais resistentes já estavam pedindo comida e fazendo compras pela internet. E passamos também a nos reunir por videoconferência, seja no trabalho ou apenas para juntar a família. A telemedicina deu saltos gigantescos, multiplicando de forma virtual o alcance de nossos médicos. E aquilo que pensávamos ser impossível fazermos passou a ser trivial. E embora o período da pandemia nos tenha deixado cicatrizes profundas, o legado de nossa própria evolução tecnológica é incontestável. E muitos desses hábitos vieram para ficar, alterando não só nossa forma de ver o mundo, mas também de interagir com ele. Lembra do desenho animado dos Jetsons? Aquela família que vivia no futuro? Pois agora até parece ultrapassado. Conecta comigo aí em nossas redes sociais. É só procurar no Instagram, Facebook e Twitter por Marcelo Siena. Abraços digitais e até o nosso próximo encontro. Valeu Siena, um grande abraço para você. Tamo junto aqui no Jornal.